Então vamos receber novamente ao palco o nosso atual Esmeralda José Gregório porque eu não sou história eu sou presente e o que é presente não tem história então eu vou dar o meu testemunho do que se está fazendo o que se fez e o que vamos fazer eu sou o filho número 12 sou gemelo sou gêmeo morocho morocho gemelo minha mãe é colombiana teve 12 filhos de dois casamentos eu sou do segundo casamento o último de uma camada de 12 se a minha mãe estivesse viva ela provavelmente seria duplo diamante em este momento está com com Deus nesse momento ela está com Deus ela chamou a ser 14 anos isso já vai fazer 14 anos ela fez o que tinha que fazer na terra ela já fez o que tinha que fazer aqui na terra deixou 12 filhos e este que está aqui e este que está aqui se lhe ocorreu a brilhante ideia lhe ocorreu a brilhante ideia de estudiar de estudar meus outros 11 irmãos não estudaram nós crescemos em um bairro na Venezuela em Caracas onde o que mais abundava eram as carências onde o que mais abundava eram as carências não havia dinheiro não havia dinheiro não havia comida não tinha comida não havia roupa não tinha roupa sobrava a basura sobrava o lixo vivíamos em um ranchito rancho vivíamos em uma casinha pequena muito humilde quatro palos quatro um, dois madeira três, quatro quatro cantos de madeira um teto e o chão de terra aí vivíamos os 12 aí morávamos os 12 eu sempre me perguntei minha mãe foi muito valente e com muita coragem ela veio da Colômbia para Venezuela com os 12 mochachos com os 12 crianças sem um centavo sem um centavo e com a visão e esperança de que ele fosse melhor em Venezuela que seria melhor na Venezuela e sabe de uma coisa? ela logrou seus 12 filhos todos são pessoas sanas todos são pessoas sãs e todos estão fazendo algo por melhorar e todos estão algo por melhorar todos estão fazendo alguma coisa para melhorar meu nome é José Gregório meu irmão gêmeo meu irmão gêmeo José de la Trinidade meu irmão gêmeo os nomes não colocaram por uma promessa minha mãe grávida muito grande no momento do parto apresentou um sangramento muito importante ele esteve a ponto de morrer e prometeu a dois santos José Gregório Hernandes ou seja, Gregório Hernandes e José de la Santíssima Trinidade e José da Santíssima Trinidade que se seus dois filhos se salvavam que se os dois filhos se salvassem e ela se salvava e ela se salvasse a um deles ele ia colocar o nome de José Gregório e ao outro José de la Trinidade hoje em dia está José Gregório está José de la Trinidade está José da Trinidade nos salvamos nos salvamos que bom vivíamos em um bairro muito pobre aos nove anos de idade na escola primária eu percebi que no bairro onde eu morava eu não gostava havia muita basura tinha muito lixo desordem muita desordem miséria miséria drogas prostituição prostituição alcoólicos alcoólatras basura muito lixo e a José Gregório isso não gostou e aos nove anos ele começou a trabalhar carregava bolsas nos automercados carregava bolsas no supermercado sacolas sacolas no supermercado fazia diligências aos vecinos fazia serviços para os vizinhos entregas e ganava um pouco de dinheiro com esse pouco de dinheiro ele ajudava a pagar a sua escola e ajudava a minha mamã e ajudava a mãe para comprar harina espagueti espagueti pão essa era a comida essa era a comida esse era o meu alimento aos treze anos aos treze anos José Gregório se vai do barrio José Gregório sai do barrio tomou uma decisão de vida decidiu viver só começou a ter um trabalho como parquero de carros fez um trabalho como motorista para estacionar carros não sabia manejar aprendi aí arranhei vários carros arranhei vários carros ninguém percebeu somente eu e aprendeu a manejar e aprendeu a dirigir o salário eram cincuenta reales mensais o salário era cincuenta reais mensais ou menos ou menos ok cresceu cresceu terminou sua escola primária terminou a escola primária quando passa de sexto grado a secundária quando ele passa do sexto grado ao secundário minha mamã me perguntou que se queria seguir estudiando e o meu irmão gêmeo falou que não eu disse que sim mas não tinha dinheiro não tinha livros não tinha roupa não tinha roupa não tinha uma boa casa não tinha nada eu seguia trabalhando eu seguia trabalhando e comecei a economizar e me paguei meus estudos e terminei meus estudos estudiava de lunes a viernes estudava de segunda a sexta todo o dia todo o dia me tinha que trasladar de minha casa a escola eu tinha aqui da minha casa para a escola mais de 30 quilômetros mais de 30 quilômetros a pé a pé não tinha dinheiro para pagar o ônibus caminhava caminhava para ahorrar sapatos para economizar sapatos me los quitava eu tirava los metia em uma bolsa colocava numa bolsa me los ponia aqui colocava no ombro e andava descalzo e andava descalzo quando eu chegava na escola me ponia os sapatos eu colocava os sapatos e andava de sapatos na escola e os sapatos duravam dois anos e sempre estavam bonitos e sempre estavam bonitos terminou o bachillerato terminou a escola o bachillerato terminou o secundário e em la graduação de grado em el acto de grado em quinto ano e na hora da graduação no quinto ano o padrino de la promoción o patrono do evento nos promueve promoveu para nós seguir estudando seguir estudando não tinha dinheiro eu não tinha dinheiro não tinha casa não tinha casa era um adolescente entrando já aos 18 anos era um adolescente entrando aos os oito anos extremadamente flaco extremamente magro cabeção com muito cabelo parecia drogadicto parecia um drogado quando eu ia buscar trabalho me negavam quando eu ia buscar trabalho me negavam principalmente porque eu dizia que vivia em Petare esse é o nome do bairro comecei a fazer coisas a trabalhar seguir trabalhando continuar trabalhando ahorrava dinheiro economizava dinheiro vendia periódicos vendia jornais pulia sapatos pulia sapatos engraxava sapatos fazia entregas cuidava niños cuidava de crianças levava as crianças para a escola botava basura dos vecinos juntava o lixo dos vizinhos e qualquer coisa que me desse dinheiro com isso eu comecei a estudar na universidade graças a que o padrino me promoviu a estudiar na universidade graças àquele patrono que me promoveu a continuar o estudo mas eu demorei um ano para entrar na universidade quando eu me graduei de bachiller de la secundária no secundário eu fiz um curso de um ano de um ano e me graduei de auxiliar de enfermeria e me graduei auxiliar de enfermagem nessa graduação de auxiliar de enfermagem o padrino de la promoção nos dijo que chegava enfermeria a nível superior técnico superior em enfermeria técnico superior em enfermagem três anos de estudo eu fiz com as mais altas calificações de la promoção com as mais altas notas com as mais altas notas na qualificação não havia dinheiro não tinha dinheiro não tinha casa vivia solo vivia sozinho e trabalhava como um animal e trabalhava como um animal quando eu me graduei nesse curso de enfermagem superior chega a licenciatura a venezuela chega a licenciatura na venezuela eu la hago e eu faço dois anos mais dois anos me graduo de licenciado me graduei na licenciatura me encanta a minha profissão eu adoro a minha profissão com as mais altas notas eu me graduei com as mais altas notas eu me graduei não havia dinheiro não tinha dinheiro não havia roupa não tinha roupa não houve toga birrete não teve toga nem o barrete não houve anillo de graduação não houve fiesta não houve celebração de nenhum tipo não teve nenhuma comemoração de nenhum tipo e eu me graduei já havia começado a trabalhar em uma clínica em Caracas eu já tinha começado a trabalhar numa clínica em Caracas na unidade de terapia intensiva e duré trabalhando nessa terapia intensiva de uma clínica 22 anos e eu fiquei trabalhando nessa unidade de terapia intensiva por 22 anos e fiz duas pós-graduações um em cuidados intensivos do adulto e um em neonatologia intensiva dois e três anos muito bom me aumentaram o salário na clínica cem reais nada mais segui estudando e aqui estou faz 14 anos minha mãe faleceu mas dois dias antes de morir eu lembro que eu havia feito uma promessa para minha mãe e eu disse mamã quando eu comprei meu primeiro apartamento você vai ser a mulher que vai agarrar as chaves e vai abrir quando eu comprar você vai ser a primeira pessoa que vai pegar a chave e vai abri-lo quando me entregam as chaves do apartamento eu estava equipando eu estava equipando eu fui buscar a minha mãe para que fosse abri-lo e quando eu estava indo para lá eu recebi uma notícia que havia sido trasladada de emergência a um hospital que ela foi transferida de emergência para um hospital público vou até o hospital público e consigo a minha mãe cadáver e eu vejo a minha mãe já falecida 74 anos um infarto um infarto e eu disse que não porque era uma anciana que vai investigar em ela deixa ela tranquila que se vaya como está e falando com ele acordamos que não ela ia abrir então nós fizemos um acordo que ele não iria fazer autópsia foi então levada para a sepultura e o que me doeu é que não a pude levar a ver meu apartamento porque também ia ser o dela e quando minha mãe estava viva eu disse mamãezinha meus irmãos não estudaram eu sim vou estudar eu sim vou estudar e te vou sacar do barrio e te vou regalar uma casa hermosa e eu vou colocar numa casa boa e eu não pude ela faleceu agora ela está no céu e onde quer que ela esteja ela sabe que desde daqui que daqui aos meus irmãos nunca mais vai faltar nada e em sua memória eu sempre vou fazer o que for necessário para que a minha família não viva na miséria hoje eu tenho dois filhos uma menina de dez anos e um menino de oito e sabem cacarejar minha filha Estefania dez anos quando toca o telefone na minha casa ela levanta o tubo e responde 17 de agosto nosso seminário fala Estefania 17 de agosto é o nosso seminário aqui quem fala Estefania quando toca o telefone e Gabriel meu filho de oito anos ele atende o telefone ele responde 17 de agosto nosso seminário fala Gabriel que é um seminário Gabriel que é um seminário Gabriel espera um pouquinho meu pai vai explicar para você são gallinitas são gallininhas pequenas são hermosas praticam artes marciales artes marciales taekwondo fazem artes marciais eu também pratico taekwondo eu também faço taekwondo praticam natação praticam natação fazem atletismo fazem atletismo são os primeiros em suas classes são os primeiros na sua turma o pai deles vai à maratona de Nova York temos um apartamento bonito temos um apartamento bonito e vengo de la miséria e eu venho da miséria hoje em dia o sonho dos meus filhos é ter uma casa de quatro pisos é ter uma casa de quatro andares um piso um andar principal para a recepção de todos os diamantes da nossa organização um segundo piso um segundo andar onde vai ter uma sala de cinema uma sala de jogos uma sala de pool de billar uma sala de billar uma sala de boliche para convidar a todos os esmeraldas em o terceiro piso e no terceiro andar é a mitad para ela e a mitad para Gabriel e a mitad para ele com tudo o que eles quiserem e no último andar é o andar do papai e da mamãe onde eles vão ter o que quiserem essa casa vai ter um estacionamento gigante essa casa vai ter um estacionamento gigante onde vão haver 20 carros onde vão haver 20 carros para todos os sócios para todos os sócios com habitaciones com habitaciones com quartos para que eles tenham se queden allí para que eles possam permanecer ali com piscinas grandes com piscina grande e um parque grande e um parque grande um parque grande e a minha filha já declarou vai ser veterinária ela gosta dos animais Gabriel é chef ele é chef e vai estudar para ser chef em Paris esses são os sonhos dele esse pai e a sua mãe nós temos que trabalhar para alcançar isso vocês também podem fazer meu pai está no céu meu pai eu nunca conheci mas agradeço porque graças a sua participação graças a sua participação a sua aporte ao aporte dele eu estou aqui eu não sei nem como ele se chama não sei como ele se chama e esta cena se repite em Venezuela muitas vezes e essa cena se repete na Venezuela muitas vezes tem muitos filhos que não conhecem seus pais porque se vão porque eles vão embora mas o mais triste é que tem filhos que tem pais que tem mães e não os conhecem sabem por quê? sabem por quê? estão trabalhando todo o dia porque estão trabalhando o dia todo e quando os pais vêm em casa eles já estão dormindo quando os pais vão trabalhar eles estão dormindo nada mais eles conhecem por uma fotografia quando Estefania minha filha de 10 anos tinha um ano de idade eu papai estava trabalhando em 3 clínicas para produzir dinheiro para produzir dinheiro quando ela deu os primeiros passos deu o primeiro passo papai estava trabalhando papai estava trabalhando quando minha filha disse mamãe papai estava trabalhando quando eu percebi que a minha esposa estava grávida pela segunda vez eu ainda não estava fazendo o negócio mas eu disse quando meu filho nasce eu quero estar quando ele deu o primeiro passo e eu quero estar quando ele diga papai ou mamãe no ano 2000 me apresentam este negócio em uma servilleta e me apresentam assim José Gregório José Gregório você é esta bola que mete seis bolas que coloca seis outras bolinhas assim eu não entendia assim eu não entendia e que mais essas seis metem quatro essas seis colocam quatro isso era em essa época isso era assim que mostrava naquela época e que mais essas quatro metem dois e essas quatro colocam dois e eu perguntei e que me ganho com isso e que que eu ganho com isso há oito anos e meio atrás me podia ganhar um milhão de bolívares mil reais mil reais eu perguntei assim a quem que eu tenho que matar que que eu tenho que fazer a pessoa que me explicou não me disse nada ela não sabia e eu disse se esse negócio se trata de uma bola se esse negócio se trata de uma bola metendo mais bolas colocando mais bolas colocando mais bolas vamos a echarle bola nós vamos encher de bolas e ganemos uma bola de real e ganemos uma bola de real um bônus bola, bola ah, uma bola uma bola de real assim não entendi eu uma bola de real uma bolada de reais então eu fiz isso porque eu queria ganhar um milhão de bolívares extra porque eu precisava as crianças comem muito mas as nossas esposas consomem o dobro eu tenho no escritório da minha casa a minha esposa um cheque firmado assinado pós-datado por 450 mil reais 450 mil reais para que ela vá ao shopping quando ela queira compre o que quiser para nunca faltar nada agora eu digo depois de quatro décadas de sair do lixo hoje este mês qualifico esmeralda com quatro pernas é um fenômeno um homem com quatro pernas quatro pernas e no mês de setembro já está montada a estrutura já está montada a estrutura para começar o diamante para começar a diamante porque nosso sonho cambiou porque nossos sonhos agora não é mais uma casa não é uma viagem agora é ajudar muita gente agora é ajudar muitas pessoas a sair da miséria e fazer realidade os seus sonhos os sonhos de vocês e os meus vão ser realidade e dos que estão nesta sala hoje aquele que acredita que abra sua mente que abra o seu coração vai chegar a esmeralda vai chegar a esmeralda vai chegar a diamante vai chegar a diamante diamante executivo diamante executivo doble diamante duplo diamante triple diamante triple diamante corona embaixador corona e crown ambassador se você acredita eu digo wow José Gregorio José Gregorio saliu da miseria José Gregorio saiu da miseria e na casa dele tem piscina televisor a color televisor a cores telefone celular um carro um carro dinheiro dinheiro quando ele ia lograr quedándose no barrio e bendito seja o dia que lhe apresentaram o negócio e bendito seja o dia que lhe apresentaram esse negócio porque lhe mostraram a luz no final do túnel e sabe o que meus filhos estão aprendendo oito anos dez anos princípios de éxito princípios de sucesso qualidade de vida qualidade de vida e aos meus filhos não falta nada mas eu não dou grátis eles ganham eles têm tarefas têm obrigações têm responsabilidades na casa e se as cumprem se premiam e se recompensam e já sabem que se não cumprem não tem recompensa e se esmeram eles se esmeram procuram fazer bem feito e o cumprem e cumprem e têm o seu prêmio José Gregório hoje vê a vida diferente teve muita carência mas hoje em dia vive feliz por isso eu fico correndo aplaudindo sonriendo gritando bailando dançando me gusta me gusta me gusta bailar adoro dançar o dançar me ajuda a drenar a drenar e absorver energia e absorver energia do ambiente me cargo positivamente eu me carrego positivamente eu vou a Caracas a uma festa eu não tomo nenhuma gota de licor não fumo um cigarro nunca fiz isso mas numa festa é o que mais se diverte bailo toda a noite eu danço a noite toda sudo como uma chicharra eu sudo como uma bica não tiro o paletó e escorre o suor muito suor e bailo toda a noite e danço a noite toda e meus amigos se perguntam o que te passa? e meus amigos perguntam o que acontece com você? que droga consome? que droga você toma? eu lhe digo se chama eu digo se chama felicidade felicidade sou feliz sou feliz sou feliz sou feliz amigo sócio que estás com tu pareja amigo sócio você que está com seu casal seu pai apoia-la apoia-la sempre vão a tener diferenças vocês sempre vão ter diferenças mas sabe de uma coisa? Deus te la puso no caminho para aprender dela o hermoso que é a natureza o que quão bonita é a natureza a terra é feminina é feminina sua esposa é feminina e dela vão nascer os seus filhos respeita-la ame-a edifica-la edifica-la nunca critique dê razão a ela mesmo que ela esteja errada para que ela te dê para que ela te dê a razão para que através disso dê-la uma tarjeta de crédito dê-la um cartão de crédito e manda-la no shopping amiga sócia amiga sócia apoia o seu marido são um equipo vocês são uma equipe são dois não é um e um não é um e um são dois é o seu marido e Deus te lo puso e Deus colocou para que aprenderas de ele para que você aprendesse com ele não o critiques não o critiques não o julgues não o julgue e não o condenes e não o condene queira-o ame-o e respeite-o amiga invitada que está sola ou amigo invitado que está solo ou amigo convidado você que está sozinho ou pareja de invitados que estão aqui ou casal de convidados que estão aqui que são novios que são noivos namorados respeitem-se respeitem-se queiram-se queiram-se amam-se amem-se apoiem-se apoiem-se e por o que mais queiram na vida e pelo que você mais quiser na vida de uma vez por todas de uma vez por todas façam esse negócio já está já está ok claridade claridade respeito respeito transparência transparência honestidade honestidade amor amor felicidade felicidade compartilhar relacionamento relacionamento são a chave da vida para ser feliz o dinheiro não faz a felicidade ajuda e te deixa um quadro antes nunca vayas a pretender comprar a tus filhos com dinheiro nunca pretenda comprar seus filhos com dinheiro nunca pretendas comprar a tua esposa e a tua esposa com dinheiro nunca pretendas comprar a sua esposa ou o seu esposo por dinheiro compra-los com teu carinho e com teu amor compre-o com carinho e amor o dinheiro vai ser um adorno um adorno um enfeite mas com este negócio mas com este negócio você vai ganhar dinheiro você vai ter crescimento pessoal esperança de vida esperança de vida liberdade família família e recompensa tudo em um solo combo tudo em um solo lugar você gosta? sim não escuche ok ok que 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 acontece entre oito anos e meio entre oito anos e meio atrás como estamos de tempo como estamos de tempo ok 15 minutos 15 minutos entrei no negocio hace oito anos e meio eu entrei no negocio há oito anos e meio firmei la aplicación eu assinei o contrato e me mantive sete anos e fiz e mantive sete anos jogando jogando brincando quando entrei quando eu entrei escala de bonificação 1 2 a escala de bonificação a tabela de qualificação qualificação porcentagem pbs ok porcentagem pbs tabela de desempenho 3 6 9 12 15 18 21 200 600 1200 2400 10 mil quando eu assinei o primeiro mês fiz os 200 pbs eu gastei o salário que eu recebi da clínica e escuta bem gastei preste atenção gastei pensava como empleado eu pensava fiz os 200 pbs fiz os 200 pbs 3% me deram um pib e eu não sabia o que tinha acontecido eu chego em casa com 200 pontos de produtos tinha visitas minha esposa estava com visitas eu chego com uma caixa feliz feliz contento contente e eu falei pra ela agora sim vamos ser ricos minha esposa e seus dois invitados se param de la silla minha esposa estava sentada levantou te volviste louco você está louco tu nunca has vendido nada você nunca vendeu nada como se te ocorre como é que te ocorre ela é colérica ela é colérica colérica brava e me disse e me dijo cuidado se te estás gastando o dinheiro da quinzena cuidado se você estiver gastando o dinheiro da quinzena eu falei pra ela não se preocupe nós vamos recuperar e se molestou e ela se incomodou e não me apoiou em nada nesse negócio pelos primeiros três meses na primeira semana eu só tinha um paletó uma corbata uma gravata branca e azul branca e azul e o desenho do Mickey Mouse uma camisa de vestir sem manga um pantalão de vestir uma calça e me ponia a roupa e eu colocava essa roupa pra ir ao Open pra ir ao Open bem vestido bem vestido e minha esposa perguntava pra onde vai? e a minha esposa perguntava assim pra onde você vai? a uma conferência de negócios eu vou a uma reunião de negócios eu não sei o que ela suspeitava porque de repente eu pegava e colocava um terno e se ia às seis da tarde e às seis horas e saía voltava às nove horas da noite contente e feliz e ela não sabia o que tinha acontecido eu convidava mas ela não queria ir um dia planifiquei uma reunião em minha casa e vai uma amiga line uma cross line e essa amiga pergunta para minha esposa o que você está fazendo para apoiá-lo? nada a amiga dela diz ela diz assim nas reuniões onde seu marido vai tem muitas mulheres solteiras bonitas bonitas boas moças e teu esposo e o seu esposo é alto é elegante é elegante e o vêem e as pessoas estão vendo ele sozinho bingo bingo minha esposa despertou minha esposa acordou o seguinte lunes na segunda-feira seguinte eu vou para a Open ela não foi enquanto eu estava na Open aceso contente e feliz 15 minutos depois de haver começado a Open adivinha ela chegou e eu a vejo não a critiquei boa noite meu amor sente-se aqui e escute e por dentro eu dizia eu dizia yes hoje está de lleno no negócio ela está 100% envolvida no negócio fatura e fatura 3 mil pontos 3 mil pv's pessoais ela adora eu também faço pv's 250 300 e no máximo 400 até aí mas tenho a minha clientela além de fazer fazer a licenciatura na enfermagem fiz fisioterapia fiz fisioterapia sou fisioterapeuta fiz nutricion fiz nutrição fiz um pós-graduação de circulação extracorpórea fiz uma pós-graduação de circulação extracorpórea e estudei 3 anos de psicologia tudo isso durante as 24 horas de um dia quando comecei a fazer esse negócio eu trabalhava a noite toda das 7 da noite até as 7 da manhã até as 1 da tarde e depois até 1 da tarde das 2 da tarde até as 6 da tarde na universidade fazendo os estudos no meu trabalho nos dão 4 horas para dormir na noite aquele da noite eu ia descansar às 2 horas da manhã até as 6 até as 6 mas das 2 da manhã até as 4 horas da manhã eu chamava ao médico eu chamava o médico a enfermeira ao radiólogo ao radiologista ao nutricionista ao nutricionista a la camareira a camareira aos familiares de pacientes aos familiares dos pacientes e mostrava o plano e dormia e dormia de 4 a 6 am das 4 até as 6 horas da manhã 2 horas nada mais 2 horas não mais e estuve trabalhando durante 22 anos e eu trabalhei durante 22 anos nesse ritmo o negócio eu comecei a fazer primeiro mês 3% primeiro mês 3% segundo mês 6% segundo mês 6% terceiro mês 9% terceiro mês 9% quarto mês 12% quarto mês 12% quinto mês 15% quinto mês 15% sexto mês 18% sexto mês 18% sétimo mês 21% silver 21% silver não tinha tempo comecei o caminho para Platino em 6 meses qualificamos Platino e Rubi no mesmo dia no mesmo dia me llenou de satisfação como? me satisfizo me llenou de satisfação e isso me deu uma satisfação que esse reconhecimento de Platino nos chamou a reconhecernos Daniel quem nos chamou para ser reconhecido foi o Daniel ele era Safiro ele era Safira e me senti muito bem porque ele nos reconheceu e eu fiquei muito feliz porque ele nos reconheceu mas a gente não sabia que era Rubi nosso diamante Walter Lucic sube a la tarima sobe no palco e faz um anúncio eu e a minha esposa já tínhamos descido do palco e nos voltam a chamar e agora? ajudem-nos a receber novos empresários Rubis de Venezuela Orfelina e José Gregorio Arredondo Orfelina Orfelina e José Gregorio eu quem? quem? eu? eu? é? vamos a la tarima vamos lá para o palco uau que hice? que que eu fiz? nada nada 20 mil pv's 20 mil pv's uau 2 pins 2 pins platino platino e Rubi e o meu diamante me disse quando me põe o pin de Rubi apenas o põe simplesmente coloca e ele fala já está enferrujado está na hora de mudar mas você sabe profissional com pós-graduação especialidades este senhor está louco esse senhor está louco que vai estar oxidado nada que vai estar enferrujado nada os 8 passos do padrão não le hacía caso não eu não fazia não dava muita bola eu cheguei a Rubi e durei 4 anos e fiquei 4 anos e consegui outro pin e consegui outro pin Rubi fundido Rubi fundido fundador quando passam 4 anos quando passam os 4 anos se cae o negocio o negocio cai e baixamos ao 12% e caímos para 12% e nos mantuvimos 3 anos e nos mantivemos por 3 anos no 12% mas ninguém sabia somente o Daniel e o Walter e eu sempre me mantive entusiasmado feliz contento pegando brinco brinco pulando dançando e todo mundo pensava que era Rubi era Rubi mas 12% founder há um ano atrás em 2007 em 2007 quando eu saí de férias da clínica para mim me davam dois meses de férias tinha 22 anos trabalhando cada ano de antiguidade um dia mais de férias dois meses quando cumpri os dois meses para voltar a trabalhar no dia que eu tinha que voltar eu faltei primeira vez que faltava em 22 anos nunca cheguei atrasado nunca faltei nunca tive uma licença médica fui um empregado exemplar uma hora antes eu entrava para trabalhar e saia uma hora depois fazia o meu trabalho e de duas outras pessoas também e o cheque pequenininho mas eu gostava da minha profissão no dia que eu faltei me ligaram da clínica para perguntar por que não fui para me perguntar por que você não foi e eu respondi porque a partir de amanhã sou agente livre eu sou uma pessoa livre eles não entenderam nada fui ao seguinte dia no outro dia peguei uma folha de papel coloquei a minha assinatura lá embaixo la dobrei e la meti em um sobre e coloquei em um envelope no dia seguinte vou ao departamento da gerencia e consegui a mesma pessoa que me deu a bem-vinda 22 anos atrás e encontrei a mesma pessoa que me contratou que me deu boas-vindas há 22 anos atrás e me acordei e eu me lembrei que eu lhe havia que o dia que eu peço a demissão dessa clínica eu vou trazer o meu pedido de demissão em uma hoja blanca numa folha branca somente com a minha assinatura quando cheguei aí consegui consegui e entreguei o envelope quando ela abriu tirou a carta abriu e viu a firma e viu só a assinatura automaticamente se acordou automaticamente ela se lembrou e me disse e ela me disse eu não posso aceitar o seu pedido de demissão e eu falei eu não estou pedindo que você aceite o pedido de demissão eu falei eu decidi ser uma pessoa livre e a partir de hoje eu não sou mais empregado da clínica essa é a minha carta de demissão você pode escrever nela o que você quiser mas eu não trabalho mais e já faz um ano e meio que não trabalho e eu me dedico 100% a Amway e os resultados no último ano duplicaram as receitas o que eu ganhava durante 22 anos como empregado ser empregado não é ruim o ruim é se acostumar a ser empregado ok ok amigos sócios se você ainda tem um emprego planifica o seu retiro planeje a sua saída não faça o que eu fiz eu fiz por buscar um perro por buscar uma razão eu fiz para buscar uma razão para fazer esse negócio porque estive sete anos jogando um desastre um desastre no último ano quando eu pedi demissão da clínica as três clínicas eu deixei de receber sete mil reais eu me perguntei de onde eu tiro agora e me acordei que eu tinha meu negócio e me tomei em sério o negócio e sabe o que fazemos hoje em dia um a mais promoção inversão e investimento e exemplo e exemplo liderazgo liderança e em um ano e um ano de 21% de 21% só safiro a safira qualificando este mês esmeralda qualificando este mês esmeralda com quatro patas com quatro pernas e em setembro e iniciamos a qualificação a diamante e começamos a qualificação para diamante e em março arranca a qualificação comienza a qualificação e em março começa a qualificação de diamante executivo se pode se pode planifícalo planeje-o quítate as excusas tire fora as desculpas as desculpas são como um bigo todos têm um e não sirve para nada e não serve para nada quando cortaram o seu cordão umbilical é o seu nascimento te disseram você é livre e você até então dependia de sua mãe e do seu pai mas hoje você não depende de ninguém somente das suas decisões e para finalizar hoje é o resultado do que pensaste no passado de lo que leíste daquilo que você leu daquilo que você escutou e de com quem te associaste e de com quem você está associado muda comece a ler coisas diferentes livros bons comece a escutar princípios de éxito de pessoas de sucesso e comece a se associar com pessoas de sucesso e o seu futuro vai mudar de verdade quero dar-lhes graças a todos de verdade eu quero agradecer a todos vocês e lá de Caracas na Venezuela pongam-se de pé de pé pongam-se de pé vocês vão se dar um abraço em vocês mesmos forte 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 esse é o abraço que lhes manda minha esposa esse é o abraço que lhes manda minha esposa Gabriel Estefanía e minha mãe que está no céu que Deus os bendiga que Deus os abençoe